Música Olha a bola passou, Samuel Santos, quem sabe agora no canto, olha aí! GOOOOOOOL! É do Porta Fogo! Botou em balanço, Samuel! GOOOOOOOL! Toma Tapono! Samuel Santos! Fala galera, estou aqui primeiramente para agradecer por este momento que eu vivi aqui em Ribeirão Preto. Agradeço a Deus primeiramente, agradeço a toda a nação tricolor, aos torcedores, comissão técnica, diretoria e todos em especial, sem deixar nenhum de fora. Momentos bons que eu vivi aqui, só para relembrar um título nacional inédito na minha carreira, creio também que inédito na vivência do clube. Um campeonato onde passamos por luta no Campeonato Paulista, mas no final tivemos a vitória que era permanecer no Paulista. Então, Série C continuamos, começamos bem, no meio do caminho veio alguns tropeços, mas creio que este time vai dar muita alegria para todos vocês. Recebi uma proposta, como todos sabem, uma proposta teoricamente recusável, não somente para mim, mas também para o Botafogo, onde o Botafogo também vai levar um ressarcimento de tudo aquilo que ele investiu em mim. Então, creio que Deus tenha um novo tempo para mim, lá em Portugal. Fico feliz porque é um reconhecimento de trabalho, né? Quem que não quer ter um reconhecimento desses, onde um clube de uma boa expressão, um clube de Série A do Campeonato Europeu vem atrás de você. Então, é um reconhecimento de trabalho, é um reconhecimento de tudo que eu vivi aqui em Ribeirão Preto, aqui no Botafogo. Então, agradeço a todos mesmo. Espero que esse clube possa continuar crescendo, possa conquistar seus objetivos. De longe lá eu vou estar torcendo. E quem sabe um dia eu estarei aqui de volta para dar mais alegria para todos vocês. Agradeço muito mesmo a todos os torcedores por cada mensagem, por cada grito pelo meu nome, por cada comemoração de gol, por cada demonstração de carinho. Fica aqui o meu agradecimento. E tamo junto. Que Deus possa abençoar todos vocês, possa estar abençoando o Botafogo. E valeu, rapaziada, para deixar registrado. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.